Pessoal, boa tarde a todos vocês. Hoje é sábado e eu vim aqui fazer parte de uma tradição importantíssima da nossa cidade, que é a produção artesanal de vinhos. Eu estou aqui ao meu lado, o Sérgio Bofetti, a sua esposa Alúcia, o Adalberto Guazelli, nosso secretário de cultura e diversos produtores de vinho. Hoje, seis horas da manhã, eles estavam em Jarinu cortando as uvas. E agora, vocês poderão acompanhar o processo de moagem. O Sérgio, além de vinho, também produz espumante. Uma tradição, são 60 produtores da nossa cidade e esse chapéu é um símbolo da família dele. Ele me contava que isso aqui era o símbolo da união dele e do irmão. Eu quero que vocês acompanhem esse importante fato histórico da nossa cidade e que muitas pessoas adoram. E o Sérgio, inclusive, hoje oferece cursos online como produzir. Tem aqui amigos de Jundiaí. Tem de outros lugares aqui, Sérgio? Só de Jundiaí. Como você chama? Gustavo Zanotto. O Gustavo é um dos produtores de vinho, através da técnica do Sérgio Bofetti. E o que é mais importante, o Sérgio faz o curso à distância, mas ele contava que o professor foi o Adalberto Guazera. Vamos ver o Brasil. Vamos lá. Eu vou ajudar aqui. Vem comigo. Posso pegar caixa de uva? Cada um pega uma caixa de uva lá. Posso pegar primeiro? Só que a gente vem com chapéu, hein? Vamos pegar umas pesadas. Vamos pegar umas pesadas. Tá, pode ser. Adalberto, o que usa que é essa? Essa é a Niagra. Essa é a Niagra. Essa é a mais tradicional do vinho. E esse é o pau que produz malvão a uva. Eu tinha um suco, pode ser melhor. Aqui, olha. Adalberto, como chama essa máquina? Sem caçadeira. Essa sem caçadeira. Ela separa o grão da uva dos ingaços. O cabelo. Jundiaí, tá pronto aí? Então o vinho com menos acessos. Pode virar. Primeira caixa, sapo pra dois mil e dezoito. Começou. Viva! Vamos lá. Aqui, pra vocês saberem, aqui é o que vai virar o espumante. Ainda saem os tabus. Mas isso aqui é o que vai fermentar. Abre pra ele, gente. Abre pra ele, ó. Aqui, ó. O engaço. O engaço ou o cangaço? O cabelo tá no loco. Pessoal, aqui é impressionante, né? O aroma, o perfume que exala, na hora que tá sendo feita a boagem, é um negócio maravilhoso. Maravilhoso. Pelo que vocês aí não podem perceber, sentir esse perfume, mas é um momento fantástico. E aí. E olha, faz parte. E o produtor vem ajudar na produção do outro. Exatamente. E o que é mais bacana. A maior parte desta produção não é comercializada. É pra ser consumida entre amigos. Eu já conheci a tradição do Azele. Faço parte dos eventos. Mas, sábado à tarde, sobrou um tempinho. São sete horas da noite. Dezenove horas. A família aqui, produtora de vinho de São Bernardo, é unida em um porão, que é um espaço muito pequeno. Vê se nós estamos aqui em uma grande vinícola ou não. É um lugar muito concentrado, mas duas mil e quinhentas garrafas por ano que são produzidas entre espumantes e vinho. Agora nós vamos dar uma paradinha. Pra quê? Pra tirar o engarço residual, ver se está tudo bem com a máquina. E por lá, ele é torno. Não, ele formou um espaço. Vou só dar uma desligadinha. Olha que coisa linda. E eu vou checar aqui. Alberto, vamos lá. Só puxa a tomada por segurança, que eu vou colocar a mão, aquele infuso. Vai ser, não? Vai ser, não tem risco, tá? É, não, já tá. Olha, ele está tudo bem. É um perfume, né? Pessoal, o processo é longo. Quantos quilos vão moer aqui hoje? O Sérgio, quinhentos e cinquenta quilos. Quinhentos e cinquenta quilos de uva serão processadas aqui. Oi! E eu fiz questão de mostrar um pouco dessa tradição, dessa cultura que persiste pra alegria do povo de São Bernardo. Grande abraço a todos vocês. Vou mostrar o que é o suco da uva natural agora.